Música Ó pessoal, não pode rir tá, vocês protejam a gente Não é possível, mas nem começou o show, já tá rindo aí Não, fica brava, fica brava, não pode Oi, tudo bem? Quem que é? É meu bichinho Ah, é seu? É? É meu Ih, mas ele tá fazendo xixi aí, ó Ah, meu Deus Você não ensinou ele? É, limpa, tá bom, pronto Bom, né? Aí, ok Ele, é Ele quer não dormir É, de novo, ai Ele sempre faz xixi assim? Nossa, fez xixi de novo Fez cocô agora, fez cocô Ai, cocô, ai Ai, meu Deus Ih, xixi Ó, ó, guardião Ó, cheio de risada aqui, ó Opa, não é possível Ô Opa E aí? Beleza Não, de boa Tô tranquilo Pera aí O que aconteceu? Pera aí Pera aí Gordião Que cheiro é esse? Acabou Aí Vem cá, vem cá, Gordião Vem cá, vem cá Puta falta de respeito Vem cá, vem cá, vem cá Tem que ir Pede pra desligar, velho É Quem que tá falando aí? Meu irmão Seu irmão Fala pra ele ligar depois Não, não Não, não Depois Depois Pera aí Liga, tá bom Tá, depois a gente conversa Que vem todo o nosso vídeo Vai meter uma puta aqui Deixa eu perguntar aqui Ó, ó, ó Guardião Senta aqui Senta aqui Puta, pera aí Tem gente brava aqui, ó Pera aí Qual é o seu nome? Puta merda Que isso Alguém Não, pera aí Multa lá, gente Tá dando risada Não, acabou a multa Acabou Que absurdo, gente Quem aqui Entende Quem aqui Entende alienígena aqui Por favor Só pra Oh, olha Que sorte Vai lá, vai lá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, os dois Pera aqui Fica aqui do lado Só pede Pede pra levantar aí Pera aqui Pera, calma Calma Ó, ó Guardião Pera aí Ó, ó Guardião Pera aí Ó, pera aí Presta atenção A gente tá numa crise aqui Chega Depois eu falo pra você Pra você Dar esse preconceito Pro seu marido Eu já vou te explicar Fala pro Aline Níger Que a gente tá numa crise aqui Abra o seu Pera aí Pera aí Pergunta pro Aline Pede pra ele sentar É, só senta ali Só pra continuar A gente tá numa crise O Aline Níger Ó, ó Ó o Guardião ali Ó Não, volta aqui Volta aqui Ó, ó O Guardião Volta aqui Volta aqui Deixa eu falar aqui Pede, pede pro Aline Níger Levantar O Aline 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 Puta merda É que eu falo Estão rindo O Guardião não volta É, Guardião Pode voltar aqui Guardião Pode voltar Pode voltar Vem Guardião Pode voltar aqui Isso Eu sei que é um absurdo Mas pode voltar É um absurdo É, absurdo isso Isso Fez xixi de novo Absurdo isso, né? Gente Vai prejudicar o teatro Vai prejudicar o teatro Ó, pera aí Pera aí Senta aí, Guardião Vai Ó Pergunta pra alienígena Quantas naves Ele veio aqui hoje Grave Duas 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 Tá Pelo menos são duas só Não? Quatro Quatro Tá, mas pera aí Então a gente vai resolver isso aqui Pergunta onde ele estacionou as naves Onde ele falou? Aqui mesmo Aqui mesmo No estacionamento Parou no estacionamento Tá, parou no estacionamento Pergunta o que ele veio fazer aqui O alienígena Onde é que você sofre lá? Onde é que você sofre lá? Explodiu o teatro Explodiu o teatro Então, fudeu Vamos falar o seguinte Calma, calma Fala que tem mulheres grávidas Para as criancinhas Para ela não invadir E que dá mais luta Criança Onde é que você sofre lá? Onde é que você sofre lá? Tá nem aí Vai matar Não tá nem aí Vai explodir tudo, tá Então, fala o seguinte É Pede para ele sentar, vai Glace Ixi, não Ninguém Agora não Agora não Agora fudeu Pera aí Pera aí, pera aí Não Tem que pedir com gentileza Pede com gentileza Para ele sentar É, isso aí Pergunta Só para Eu estou com dois tradutores Bom, eu vou dar uma pergunta aqui Pergunta para a alienígena Qual que é o nome dela? É Hans Miratari Legatizha Qual que é? Legatizha O que que é o nome dela? Legatizha Puta que pariu Brinome Pergunta para o brinome Eu sou o brinome Pergunta Olha isso Tisha Tisha Atisha Tá, então vem cá Pera aí É igual a tradução Vem cá, senta aqui você Eu vou levar ela aqui Para me ajudar Olha aqui, olha Para o alienígena Se eu falar para ela assim, olha Durma Ela não vai entender Durma, ela não entende Então fala na língua dela Porque é para a gente colocar ali Para ir em hipnose, tá? How are they? Ih, mijou de novo De novo? Ai, ai Ele é mais educado Esse seu bichinho aí, né? Mijou Pus pauro Olha Pus pauro Não pus pauro Não pus pauro